Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Eu sou a professora Erika. Nós trabalhamos com aulas particulares focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos treinar mais um pouco o uso dos verbos em inglês. Repita as frases em inglês. Nesta hora amanhã, estarei deitada na praia. This time tomorrow, I'll be lying on the beach. Ela disse que iria me ajudar. Telefone-me quando tiver tempo. Eu vou segui-lo onde quer que você vá. Você terá um acidente se continuar dirigindo assim. Quando você telefonou, eu estava trabalhando na garagem. Quando você telefonou, eu estava trabalhando na garagem. Passei toda a minha infância no Brasil. O telefone tocou enquanto eu estava no banho. Eu provei um pouco da sopa para ver como estava o sabor. I tried a little of the soup to see how it tasted. Quando éramos crianças, fazíamos nossos próprios brinquedos. Quando nós tínhamos crianças, fazíamos nossos próprios brinquedos. Wonderful! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day! Thanks for watching! I'll see you next time! Bye! Bye! Obrigado.